Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, primeiramente, eu quero muito que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo, que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada dos nossos conteúdos. Se torne membro aí na descrição, deixei o link para você fazer parte do nosso clube de membros, participar do nosso grupo de WhatsApp e ter a sua mensagem lida de uma forma mais rápida aqui do canal. Na descrição, deixei o link da Bet Nacional, o maior site de apostas do Brasil, com as melhores cotações do mercado, futebol nacional, internacional, NBA, vôleibol, enfim, o que mais tem a modalidades esportivas pelo mundo, para você profetizar com a Bet Nacional. Então é muito simples, é só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro e realizar o pagamento via Pix. É muito fácil, muito tranquilo, o pagamento é na hora. Então, bora lá para mais um vídeo conversar sobre o Leão Azul. Bom, galera, primeiramente eu quero agradecer a vocês por ontem participar da nossa transmissão aqui do canal, a narração de Clube do Remo e Tapajós. O Leão Azul venceu por 2x1, né? A equipe do Tapajós de virada no Baianão. A gente conseguiu aqui fazer uma transmissão legal, colocamos na tela com imagens, foi legal participar de vocês nos comentários. Eu, de uma certa forma, né, tentei narrar para vocês um pouco, passar um pouco da emoção do jogo de ontem, nessa forma de narração. Mas no próximo domingo estarei no Baianão, tá? Torcendo para o Leão Azul. Presencialmente é mais um jogo do Campeonato Paraense, o clássico contra a Tuna. Então, de verdade, eu quero muito agradecer a vocês. E queria que vocês deixassem nos comentários algumas sugestões, as suas críticas também, se vocês queiram fazer aí construtivas. A gente vai estar aqui sempre preparado para ler elas com muito carinho, tá bom? Então, de verdade, muito obrigado a todos. Bom, falando no jogo contra a Tuna Luz Brasileira, pessoal, a diretoria anunciou, né, nessa sexta-feira, que teremos ingressos promocionais para o clássico do próximo domingo, às 18 horas, no Bampará Baianão, tá? Os primeiros mil ingressos, os primeiros mil ingressos, sairão no valor promocional de R$ 20,00. Tanto a arquibancada R$ 25,00, como a arquibancada Almirante Barroso. Após isso, os valores voltam para o preço de R$ 30,00, só que os dois portões, hoje, não mais apenas o portão da Almirante, né? Porque estava tendo essa diferença de preço, né? A arquibancada R$ 25,00 estava custando mais caro e muita gente, assim como eu, não estava achando justo esse preço. Tanto é que eu fui lá e fiz logo o meu sócio torcedor, porque era muito mais vantagem para mim do que ficar cobrando ingressos avulso. E isso serve, pessoal, né, de recado para a diretoria também, né? Porque o torcedor deixou de ir em dois jogos do Remo, no Baianão já, nesse Parazão. Detalhe que os públicos, tanto do jogo contra o Amazônia e do jogo de ontem contra o Tapajós, não foram divulgados ainda pela diretoria, a gente não sabe. O público que deu no Baianão nesses dois jogos, mas a gente sabe que foi um público muito aquém. Primeiramente, o horário do jogo do Amazônia, muito ruim, chuva caindo e o nível do campeonato paraense mesmo, o nível do campeonato que não é atrativo para o torcedor. O torcedor, ele quer ver qualidade. Se ele for pagar caro, ele vai querer qualidade em campo também para ele ver. É a mesma coisa isso quando a gente vai ver um filme no cinema, é a mesma coisa quando a gente vai no teatro, é a mesma coisa quando a gente vai no show também de uma banda famosa por aí. Em qualquer situação, você vai no restaurante também, você quer pagar caro, mas quer pagar caro na qualidade, né? Então, por que o futebol a gente tem que pagar caro e o espetáculo for ruim? E detalhe, né? O nível de ontem do jogo do Remo também, no primeiro tempo, o Leão jogou muito bem. Teve aquela falha inicial da nossa defesa, que o Tapajós chegou no gol. Depois o Remo se organizou, teve muitas oportunidades. Teve um gol anulado que foi muito polêmico, né? Gol anulado ali pela assistente Bárbara Loiola, os jogadores reclamaram bastante. Depois o Remo consegue o gol de empate ali com o Brennan, no pênalti que foi pisoniamente marcado ali, porque o jogador do Tapajós colocou a mão na bola. E depois o Remo consegue a virada com o Eric Flores. Mas antes disso, o Remo já tinha perdido muitos gols, muitos gols durante o primeiro tempo. Se o jogo fosse 4x1 ou 5x1 pro Remo no primeiro tempo, não seria nenhum exagero. No segundo tempo, o Remo caiu muito de produção, né? O time não conseguiu produzir nada e o Tapajós, por muito pouco, não empatou. Então, aquela coisa, né? A bola pune e quem não faz leva. Por muito pouco, o Remo não levou e não saiu com resultado ruim ontem do Bairnão. Mas o primeiro tempo deixou uma impressão de que o Remo está evoluindo. O segundo tempo deixou a gente preocupado, lembrou até os desempenhos dos jogos contra o Amazônia, o Parago-Minas, né? Que foram os dois primeiros jogos. E o segundo tempo também do jogo ali. Primeiro tempo, na verdade, o jogo contra o Tupiranga. Em certas partes, o Remo jogou mal, mas depois conseguiu se organizar e melhorou o seu desempenho. Então, o primeiro tempo de ontem deixou a gente um pouco mais aliviado. Em relação também à torcida, o recado que a torcedora dá, né? Insatisfação também, não só com a qualidade do futebol que é apresentado no Campeonato Paraense, mas também está insatisfeito ainda, né? Com a formação do elenco do Clube do Remo. Ontem, por exemplo, mais uma vez o PH não conseguiu mostrar nada. E hoje a gente sai, a gente acorda aí com a notícia de que daqui a poucas horas, daqui a poucos dias, o Remo deve estar anunciando mais três contratações aí para o Parazão, tá? Inclusive, tem boatos aí de jogador que disputou a Série B. Não vazou nenhum nome, senão a gente estaria aqui para conversar com vocês. Mas o Remo está no mercado em busca dessas três contratações ainda para o estadual para qualificar esse time e, na minha opinião, precisa qualificar o elenco também, porque o Bonamigo olha para o banco, vê poucas opções e essas opções não conseguem mudar a história do jogo. Então, é isso que a gente fica preocupado aí por desenrolar, né? Da temporada, né? Porque daqui a pouco começa a Série C, que é o maior objetivo do Remo esse ano e o Bench prometeu o título, né? A gente não só vai cobrar o título da Série C, título do Parazão, título de Copa Verde e o Remo ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Então, a gente vai sim cobrar aqui porque foi prometido isso para a gente. Ano passado, o discurso era outro, né? De apenas se manter, de apenas disputar as competições esse ano, porque pelo que ele disse, o discurso é de ser campeão de tudo que o Remo foi disputar. Então, a gente tem que ficar de olho muito e muito nessa situação. Então, galera, o torcedor, ele tem a força, ele tem o poder ali de protestar pacificamente, dando o recado para a diretoria. Eu acho que o protesto está feito aí. Nesses dois jogos que o Remo teve um público muito abaixo, aí a diretoria pensou e baixou o valor dos ingressos, né? Quem fez só se torcedor também vai ter vantagem, porque teve desconto aí para as primeiras mil adesões. Eu, inclusive, consegui esse desconto legal e vocês aí podem ter a chance de ver o Remo o ano inteiro agora sendo sócio-torcedor. E também, fruto da reclamação do torcedor do Clube do Remo, prometeram aí, muito em breve, que vai melhorar a questão do Nação Azul, inclusive com o aplicativo para facilitar a entrada do Baenão. Uma pena que não foi agora, né? Não é antes da divulgação do novo sócio que isso aconteceu. Vamos esperar mais um pouco aí para que isso aconteça e a facilidade seja um marco aí nessa gestão, porque está difícil, né? Até agora um sócio-torcedor a gente não conseguiu ver sendo acertado. Bom, galera, eu queria que vocês comentassem também esses assuntos aí, tá? Sobre os valores de ingressos, o que vocês acharam dos valores de ingressos. Queria que vocês deixassem os comentários aí. Bom, saiu aí uma sondagem, uma especulação de que o Felipe G2 tinha recebido uma proposta do Novo Horizontino, né? O time de São Paulo. Porém, o Fábio Bench já veio a público, já deu entrevista, inclusive, lá para o Portal Dol, desmentindo essa informação. E o G2 tem uma multa, tá? De 500 mil reais com o Clube do Remo. Então, se uma equipe hoje quiser tirar o G2 do Remo, vai precisar pagar essa multa recisória para o Leão Azul. Ele não vai sair sem antes pagar essa multa. Se a equipe quiser tirar ele do Baenão, né? Vai ter que pagar essa multa recisória. Então, esse é o recado, porque a gente fica preocupado, né? Ontem o G2 saiu ali no início do segundo tempo. Aparentemente, com uma lesão, a gente vai aguardar aí, né? As notícias sobre a gravidade ou não nessa lesão. A gente torce para que seja só uma precaução em ter saído ali no segundo tempo, para ele poder jogar contra a Tuna, contra a Bragantino, contra o País Andu, enfim, a sequência da temporada. Porque o G2 hoje, ele é imprescindível do clube do Remo, né? E quando ele está atuando junto com o Eric Flores, já mostrou que o desempenho do Remo melhora muito. Na Série B, quando os dois jogaram juntos, o desempenho do Remo, ele ia lá para cima. Quando só tinha um em campo, principalmente o G2, porque o Eric Flores passou o segundo turno inteiro praticamente sem atuar, o Remo melhorou muito em desempenho. O Remo melhorou muito em desempenho quando os dois estavam juntos. E o Remo caiu muito quando um deles estava lesionado, quando um deles não podia jogar. Então essa não foi a preocupação. Porque a gente tem só hoje o Eric Flores e o Felipe G2 de meia. Quando não está, o Remo caiu muito em desempenho. Então tomara que não tenha sido nada grave com o G2. Que bom que tem essa multa recisória para ele sair, né? Caso o clube queira tirar ele. É o Remo se respaldando aí nesses possíveis assédios que o cara vai ter, né? Porque querendo ou não, o G2 hoje é um jogador de nível de Série B. Então a gente torce aí para que ele seja hoje nessa temporada até ali a concretização, né? Do final da Série C, o Remo conseguindo o acesso, enfim. E que o Remo consiga trazer um jogador tão bom quanto ele, né? Para esse ano aí de 2022. Então, pessoal, é isso, tá? Se a gente tiver um pouco... Se a gente tiver mais notícias, a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo para vocês aqui ainda no dia de hoje, tá? A gente vai conversando e peço sempre que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos porque vocês não sabem o quanto e isso ajuda aqui o Chaves Remista, tá bom? Tamo junto. Vou deixar o recadinho aqui da Bete Nacional. Valeu! O Profeta Chegou! O saque mais rápido E a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bete Nacional. Aqui dá jogo.